Tô com fome, então vou começar a ouvir assim, tô com fome, a sua cara... Abre esse vídeo aí pra mim, por favor! Tô com fome! Oi galera, boa noite, tudo bem com vocês? Ó, tocadores! Vou pôr um momento de silêncio, mas só vai estar aí no seu filho dele. Deixa ela abrir. Obrigada, músicos. Vai comer lá, eu sei. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui na casa da minha soca. Aniversário do Hildria, e a família se reuniu pra fazer um rolinho surpresa pra ele. Né, Luciana? Oi, oi, minha gente! E minha soca vai fazer o quê? Eu, que sabe fazer. Galeada. Mas foi votação da turma. A gente colocou no grupo. Mas dessa vez foi eu, eu fiz tudo. Três opções... Foi a minha soca que fez? Três opções de comida, o pessoal escolheu galinhada. Aí minha soca tá falando que foi a massinha que fez o arroz? Foi. A próxima galinhada, se Deus me der a vida de saúde, eu vou fazer, pessoal. Então faz, então faz. Aí minha mãe tá me colocando tomate. Oi gente, tudo bem? Eu não gravei a Leila porque ela ainda não madurou, hein? Ela tá verde, ó. É, sou especialista no tomate. É? É mesmo? Olha o bolo, que bonito. Especialista na salada. Mostra aí, ó. A Letícia fez o bolo, gente, ó. Cachorrinha, dá licença. Se você estiver precisando de uma... Gente, olha ali que coisa mais linda, gente. Precisa de quê? Confeiteira, lete. Brincadeira, gente. A Letícia... Foi a Cleusa. É não. É Cleusa, né? O bolo dela é muito bonito, né? Aqui, agora, isso aqui é a mistura do... Da galinhada. Da galinhada, do arroz. A galera toda reunida. Ô, galera! Dá um oi pro canal! Porque se não todo mundo não falar junto, não é meu canal. Tem que fazer isso devagar. Tem que falar, todo mundo junto. Cadê o oi junto? Junto! Oi junto! Oi junto! Oi junto! O meu é separado, vocês já é junto? Hã? Olha lá pra você ver. Tudo que fala, eles ainda tiram sarrinha ainda na gente. Oi junto, o meu é separado. Separado pelos nariz. Ô, de foda. Então, quem não tem nariz, por exemplo, os olhos juntos. Aí os olhos juntos. Depende da distância, né? Do oi pro outro, né? Hã? Às vezes não tem nariz um é aqui, o outro é aqui. É isso mesmo, né? Tem que beber uma água. Pessoal, aqui ó. Ó a galinhada. Hoje a galinhada é de quem, velho? Minha. Não, mas o arroz não foi o que fez? Ah. É. O meu tempero foi, Miguel? É sim. Ela jogou o arroz e o tempero foi dela. Eu e a Marcinha. É, então pronta. A galinhada hoje é suida, Marcinha. Eu e a Marcinha fez a galinhada. Tia Leila tá picando uma saladinha ali de tomate. Aí, pessoal, hoje... Não é, meu bem? Você não faz junto? É. Aí hoje eu pedi ela, gente. Tava com o maior sonho de comer uma galinhada dessa, ó. Misturar o frango agora. Tava sonhando com isso, irmão Tinho? Era? É. Não, eu não gosto que a galinhada é feita junto, não. O peito de frango picadinho em cubo. Falar a verdade, mas eu tô tomando raiva de galinhada por causa disso. Dê? É. Eita. Agora a Luciana refoga lá o peito do frango que eu trem põe aqui. Nossa, fica outro sabor. Aqui, gente, ó. Um companheiro que tá com nós aqui, ó. É o Altamir. Volteir. Volteir. Ih! Eu tenho uma tema de chamar de Altamir. Como é que é? Não, o homem quer que fala, é o homem que... E o Valtinho é Válter? Válter. Volteir. Também. Como é que é? Não, Válter, né? Válter. Acho que é Válter. Ah, sei lá. Eu sei que é Tinho e Valtinho, pronto. Mas eu sabia que eu... Esses dias eu fiquei sabendo o seu nome. Mesmo? Eita. Porque você mandou o contato, já que sou eu não. Falei, quem que é esse? Aí viu a foto e falei, opa, eu... É o irmão. É o Willizinho pra ajudar nós. Pronto. Deixa eu ver se esse trem tá bom. Tá um pouco duro pelo que eu tô vendo, mas é gostoso. Eu gosto de ele duro assim mesmo. Eu falei, eu prefiro ele durinho do que embarreladinho. Mas vocês conseguem ver que tá duro só de olhar? É lógico. Mas esse aí tá molinho, rapaz. Eu gosto dele mais durinho do que embarrelado, não. Ficou bem? Terminei. Ué, mãe, você alegou o telefone pra fazer, ué? Não deixou queimar hoje não, ué? Não deixou queimar, não deixou embarrelado. Ah, por quê? Ela fez um aqui, Tinho. Tirou a mola que tava saindo. Agora escuta aqui, Tão. Queimou, sabe que não queimou? Cadê a lenha daqui? Meu pai tirou, ué. Tô brincando, é porque eu... Você não vai misturar agora, mãe. O queimadinho de gosto. Mãe, você vai misturar agora. Cadê o frango? Eu tenho que matar ainda. Perdeu a voz? Mãe, é aquele que tá... Você fez raiva, não fez, Ben? É aquele que tá lá na prescrição? Tô não fome. Pode xingar eles, Ben, vai. Pode xingar pra quem? Fala pra eles assim. Fala o dia que vocês quiserem que eu faça a galinhada pra vocês. Se quiser caçar a galinhada no pescoço de uma égua. Tô não fome, mãe. Fala a verdade. Gente, eu não domino cozinha mesmo, não. Gente, isso aqui não foi eu que fiz. Foi a Marcinha que fez. Só domina barraco. O barraco é comigo mesmo. Agora cozin eu não gosto. Eu domino barraco aqui. É, eu não gosto de cozinhar, não, gente. Isso não é por mim, não. Barraco! Fica doido, trem doido. Não tinha medo de cozinhar, não tinha medo de cozinhar. Oi, meu amor! Quanto tempo para você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Devolviu o drama! Quem vai querer? Se eu tiver... Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que sempre quer mais estar aqui. Quem vai querer? Abre 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 abre. Se a bret não vai querer. Se a bret não vai querer. O seu Felipe vai... Seu padre sabia o Felipe, ele nem comia bolo mais. E a Jota? Eu tô numa fome. Eu não muntei porque era a Jota. Gente, tem uma carinha lá no escuro, olha lá. Maltin, aproveita que meu pai tá gravando. Ensina como é que foi feito o samba. O samba? Ah, o samba? Como é que foi feito o samba? Tinha um pessoal reunido no lugar lá. Escuta aqui, gente. Oi, gente. Gente, olha o que o Valtinho vai ensinar pra nós. Sabe como é que nasceu o samba? O samba tinha um pessoal reunido no lugar lá. Dois cumpades começam a brigar. Aí o xingou, tá aqui xingado, ele falou assim... Tinha que esse tamburinho tinha tipo de couro, né? Aí passamos no tamburinho e começou... Tchicutou, quer no coton, tchicutou. Aí foi a moçã. Foi a moçã. Pera ai. Pera ai. Pera ai. É. Pera ai. Pera ai. na cara do ciúme. Falei pra ele que isso tá acontecendo. Sim, é o tio, tá testando o seu tio. Vem cá dar um abraço, velho. Vem cá dar um cheiro nele. Ô meu ciúme. Dá um cheiro cangoteiro. Dá um pungado no cangoteiro. Morde a cacunda dele, Martinho. Pessoal, sobrou bolo aí que vocês veem o tanto. E mesmo assim muita gente levou, né Ben? Uhum. Aqui ó, tá vendo? Levamos pro Hilbert, porque o Hilbert não estava. Hã? Levamos para o Hilbert. Levou? E galinhada? Eu tava jantando. E essa bacia? Por que você põe essa galinhada na coisa aí? Não, não sei. Pessoal, aqui ó. Ó o tanto de galinhada que sobrou, ó. Sobrou bolo, sobrou galinhada, sobrou refri. Pessoal, os meninos resolveu fazer, juntar todo mundo aí. Fazer uma festinha surpresa pro Wilder. É, hoje é aniversário dele fazendo 10 aninhos. E ele tava muito ansioso pra ter uma festinha. E os meninos resolveu fazer uma jantinha aqui surpresa. Dar uma surpresa nele. Ele não sabia de nada. Quando ele chegou aqui tava tudo pronto. É, fizemos um bolinho pra ele. Fez uma jantinha aí, convidou a família pra vir cá jantar com ele. E ele ficou muito feliz, gente. Eu não gravei muito. Inclusive, eu não gravei o final aí, porque... Veio uns parentes da gente lá de Uberaba pra visitar meu pai. E aí eles tava aqui, a gente conversando e eu resolvi não gravar eles não. Até porque... Assim, muitos deles não gostam, né? E... Também, como eles veio rápido pra gente tá... Pra tá com a gente aqui. Foi lá, visitou o pai e passou aqui em casa, sabe? Vai ficar aqui até sexta-feira, visitando a família aqui também. Aproveitar a viagem e visitar a família. Eles vão embora pra Uberaba sexta-feira. Por isso que eu não gravei muito, tá? Não gravei o pessoal saindo. E... Também aproveitando aí pra contar pra vocês o seguinte. Meu pai já tá em casa, ganhou o auto do hospital. Tá em casa, mas tá muito fraquinho. E cada noite vai um dos filhos pra dormir lá com ele. Pra ajudar a irmã Evira a tá olhando, porque... É... Ele não pode tá levantando sozinho, andando sozinho. Tá bem fraquinho. Então a gente tá dando uma mão ela lá. É... Eu falei aí pra vocês esses dias pra trás que ele tava doentinho, né? E também não comentei mais. Então aqui tô passando aqui pra informar a vocês que... O quadro de saúde dele... É... Assim... Como se diz, tá em casa. Não tá bom não, mas tá em casa. Tá medicado. Mas já pela idade, né gente? É muito problema. Sabe? Mas na medida do possível... É... E... Também tá na mão de Deus pra que Deus... Põe ele... Com saúde... Novamente, né? Aí a gente vai tá... Gravando agora lá na obra do Wilker. Terminando lá. Nós vamos fazer a área agora de lavanderia. Tá faltando a madeira. A gente vai arrumar. E... Vou tá gravando pra vocês também. Nós arrumando essa madeira aí. Fazendo essa área lá, viu? Pessoal, esse aí foi um vídeo que eu deixei pra vocês no canal. Espero que vocês gostem. Comenta, compartilha, se inscreve, deixa um like. Até mais, até o próximo vídeo. Fui!